E aí galerinha, vídeo sem imagem na parte da tarde deste sábado. Eu estava ali puxando um ronco, porque afinal de contas também sou filho de Deus. E ao acordar tive a oportunidade de assistir um dos vídeos que, sem brincadeira, considero um dos melhores dos últimos tempos desta plataforma. Um vídeozinho da youtuber Lorena Taranto, a parte número 2 de um vídeo da youtuber Lorena Taranto sobre a figura de personalidade narcisista. Se não me engano o vídeo chama Narcisistas e Manipuladores, vou colocar aqui embaixo no link. Sabe, e eu gostei tanto do vídeo por uma única razão. Porque pela primeira vez eu tive a oportunidade de entender o que é o tal narcisista. No meu meio, as pessoas falam muito pouco a respeito destas questões tão sofisticadas, tão elaboradas. Eu ouvia falar um pouquinho na plataforma, ouvia falar um pouquinho em algum programa de TV, de forma muito superficial, mas a Lorena conseguiu esclarecer de um jeito que não deixa dúvidas. Ela consegue apresentar exemplos que simplesmente se materializam na tua frente. Excelente o vídeo. No entanto, tem um probleminha. A gente começa a ligar os pontos e começa a perceber que sim, em alguns espaços, em alguns cantinhos da nossa vida, a gente acaba encontrando essas figuras perigosas, hein? Caramba, e olha, e não quero ser maldoso, mas pelo que eu consegui perceber ligando os pontinhos, inclusive nesta plataforma, e isso me deixou extremamente assustado, sabe? Até eu gostaria de fazer, entre aspas, uma encomenda para a amiga Lorena, se ela achar isso conveniente de alguma maneira. Falar sobre os bipolares, porque afinal de contas eu tenho percebido muitas coisas estranhas acontecendo, inclusive na plataforma, e sobre os paranoicos. Sim, porque gente do céu, quanta gente nesta plataforma faz vídeos, né? Batendo no peito, falando alto, gritando, dizendo que fazem e acontecem. Oxe, oxe. Termina sua live, termina seu vídeo e remove. A gente não tem nem a oportunidade de assistir. Pessoas cobrando posturas, exigindo atitudes e fazendo coisas extremamente gravosas. Meu Deus do céu, quanta gente, amiga Lorena, do fundo do meu coração que eu tenho visto, que tenta, parece que até manipular a mente da gente. Coisa horrível de se assistir. Mas de verdade, pessoal, quero deixar essa recomendação do vídeo da Lorena. Achei sensacional, achei esclarecedor, e fiquei cheio de dúvidas agora sobre outras figuras. E eu encontrei alguém que parece que tem o dom, sabe? Para trazer luz a esses assuntos tão complexos. Falou? Grande abraço a todos, até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.